Você ama futebol? Fala galera, quer comprar ou vender suas coins? Primeiro link na descrição, GustaCoin Brasil, atendimento personalizado via WhatsApp. Fala galera, eu sou o Cacá, sejam muito bem-vindos ao meu canal e no vídeo de hoje, rapaziada. Está rolando a E-Libertadores. Eu sempre falo aqui que o FIFA, ele nunca foi um eSports. A EA Sports, ela vende como um eSports. Uma galera meio que aceita isso, eu falo pra todo mundo. O cara que quer viver de FIFA, de futebol virtual hoje em dia, vai estudar, vai fazer uma faculdade. Amigão, você está perdendo o tempo da sua vida. Com todo respeito, você está perdendo o tempo da sua vida. Depois que você tiver 5, 6, 7 anos de competitivo, e aí? Você vai fazer o quê? Olhar pra trás da sua vida, você vai fazer o quê? Você ganhou, tipo, sei lá, 3 milhões pra você ter comprado 10 AP e tá vivendo de juros? A empresa paga uma mixaria, você passa um estresse fodido. Vou mostrar pra vocês aqui alguns desabafos de algumas pessoas, coisas absurdas. Quem gasta o tempo da sua vida jogando esse jogo competitivamente, na minha opinião, o cara é guerreiro. Mas enfim, vamos lá. Estou mostrando pra vocês aí um post do Gui. Ele é pro player do Cruzeiro. Conheço o Gui há um tempo, já desde o Fã 17. É um cara que sempre jogou competitivo. Olha o que ele escreveu. Acho que eu nunca sofri tanto com a derrota, eliminação como hoje. O choro veio e eu tô destruído. Mas o choro de hoje vai ser a vitória de amanhã. Muito obrigado a quem veio na live e tirou um tempinho pra dar uma palavra de apoio e fortalecer. Obrigado. Até coloquei ali, né? Força, moleque, pra cima e tal. E simplesmente tava jogando o jogo. Ficou tão chateado com o jogo, mas tão chateado do jogo que ele desabou, sabe? É uma pressão psicológica jogar esse jogo. É uma injustiça tão grande. Você é melhor que o seu adversário na partida. Era pra você vencer. E você não vence. Você não consegue jogar ao mesmo tempo o seu adversário. As mecânicas do jogo não são praticadas de forma correta pela empresa. A empresa aos 45 aos 90, meu, tem handicap, tem tudo. É um absurdo. Você gastar parte da sua vida pra fazer uma parada dessa. Eu vou estar mostrando pra vocês aqui o jogo que realmente ele parou e desandou, sabe? Vou mostrar o canal dele aqui da Twitch. Antes de ver isso daí e tal, né, meu? Nem tinha visto isso. Eu fiz um post. O competitivo de FIFA não existe. Raramente é jogado uma partida ao mesmo tempo que seu adversário. E fora coisas bizarras que acontecem em campo. Por fatores externos que jamais poderíamos chamar esse jogo de esportes. E esportes, galera, é um counter-strike. Onde você mirou, atirou, a munição vai. É um LOL. O cara deu um especial, você esquiva, dá outro, sabe? Tipo, tem uma lógica por trás. O FIFA não existe. O FIFA é algo, assim, surreal, mano. Você pensa, executa, executa tudo errado. O adversário R acerta. É bizarro. Isso nunca foi um esportes e talvez nunca será. Porque um jogo que é pay to win jamais poderia ser esportes. E aí, o que que eu falo pra você? Sempre tem um imbecil que fala assim, ó. Mas você jogou? Primeiro, já vou bloquear. Já vou bloquear, velho. Não dá. Esse cara aqui ficava na live aqui, foi bloqueado da live, foi bloqueado aqui. Ô, Galax, tu é um imbecil, brother. Eu jogo esse jogo desde 1994. Eu não preciso jogar o competitivo pra saber que ele é quebrado. Com todo respeito a todo mundo que compete. Eu nunca vou competir em um jogo desse. A gente joga o modo competitivo, que é a WL, o Rivals, a gente joga. Mas eu nunca vou parar na minha vida pra viver de competitivo. Porque não existe. Tem um monte de imbecil igual você, que acha que isso daqui é um esportes. O que que eu quero mostrar pra vocês? O Guilherme tava jogando um jogo contra o Rafifa, abriu 3x1, tomou dois gols, foi 3x3. Os caras foram pra prorrogação e pênalti. Eu vou mostrar pra vocês as disputas de pênalti. Ele meio que desabando, tá no mudo, vocês não vão ouvir nada. E depois ele vai mostrar alguns lances da partida. E vocês vão ver o absurdo. O absurdo que é. Com todo respeito ao Rafifa, eu já joguei contra ele várias vezes. Já joguei liso contra ele, já joguei com delay. E com todo respeito, pra ele ser um profissional que faz isso todo dia, ele erra demais. Desculpa se quando eu falo alguma coisa aqui, vocês me acham arrogante e tudo mais. Não, não é. Eu trabalho com números. Eu não compito. Quem compete é os caras. Se o cara não ganha porra nenhuma, eu vou falar. Não ganha porra nenhuma. Cobrança de pênalti. Aí o Guilherme versus o Rafifa. Vamos lá. Se eu estiver enganado, vocês me perdoam. Mas eu acho que era o Rafifa. Vamos lá. Ó, primeira cobrança. Guilherme bateu. Bateu no canto ali, o cara ficou no meio. Go. Vamos embora. 1x0, Guilherme. A Rafifa vai cobrar. Pá. Opa! Reparem nesse pênalti aí. Cobou com o Coif, o Guilherme foi. Pum! Pegou o pênalti. Vamos lá. Em tese, o pênalti é o sistema mais justo da EA. Porque tu mira no lugar, a bola tem que ir. Você não tem situações adversas. Digamos assim. No competitivo, você não tem bolinha, não tem nada. Você mira ali, bate, a bola vai. 1x0, Guilherme. Guilherme bateu. Olha onde essa bola foi. Foi lá no canto. O Vandersal foi buscar. Pum! Perfeito. Acertou o canto. Bateu. Pegou. Perfeito. 1x0 ainda o Guilherme. A Rafifa vai cobrar. Ibrahimovic bateu. Ó. O Guilherme meio que foi pro canto, mas não pulou. Beleza. Bateu no canto. Gol. 1x1. Granola. Jogador inventado pela EA Sports. Joga mais com o Pelé. Granola. Bateu. Opa! A Rafifa saiu na frente. Beleza. Olha aí. Cristiano Ronaldo bateu. Esse pênalti era pra ter pego. Por que que era pra ter pego? O goleiro do Guilherme pula num canto ao outro. Ou seja, ele varre o meio e o canto e não pegou. Aí você vai falar pra mim, não, Cacá, você tá viajando? Não tô, não. A partir desse momento, o Guilherme começa a jogar atrasado. Essa bola, quando você parte dali, pula pro meio, todas as bolas que pulam no meio, o goleiro pega. E eu vou provar pra vocês que a partir de agora ele vai ficar atrasado. Fica olhando. Ele já dá uma lamentada ali, né? Fala, porra, caralho, né, mano? Mas mesmo assim ele segura, vamos embora. Deixar uma pedra. Cruzeiro, pum, viram? Perceberam? Foi o mesmo pênalti. Porém, o Van Der Sa veio e pegou. Foi o mesmo pênalti, a mesma jogada. Vamos voltar pra vocês verem? Ó, a mesma jogada. Cristiano bateu, partiu de lá do canto pro meio. O goleiro não pegou. Aí, a mesma pênalti, ó. O mesmo pênalti. O cara cobre, igualzinho, ó, 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 ó. Pulou pro meio, o Van Der Sa espera a bola e pega. Por quê? Nesse exato momento o Rafifa fica à frente da partida. Ah, eu sei, eu conheço pouco esse jogo. Fico olhando. Pegou. Aí, beleza. O Guilherme já se lamenta. Fala, a mesma jogada eu não consegui fazer o gol. Olha só. Aí, a vez do Rafifa. Se o Rafifa fizer, acabou o jogo. Se o Guilherme pegar, ainda pode sonhar com a partida. O Rafifa vai cobrar. Ó, olha o Dudek. Bracinho de jacaré, rapaziada. Não pega o pênalti. É F demais, mano. É muito F, né, rapaziada? Olha só. De novo com vocês. Olha o Dudek. Olha o bracinho de jacaré. Olha o encolhendo o braço, galera. Olha o encolhendo o braço. Encolhendo o braço pra não pegar. Por que que acontece isso? O jogo tem uma parada gravíssima. Que você não consegue jogar ao mesmo tempo com o seu adversário. Eu vou deixar rolando, tá, galera? Ele vai se lamentar. Eu vou falando aqui. Então, tipo assim. O cara foi prejudicado nos pênaltis. Olha a braçada de jacaré que o goleiro dá, galera. Isso é inadmissível. Aí você fala assim pra mim. Ah, o jogo manipula pro cara ganhar. Não. O jogo tem um erro gravíssimo, gravíssimo de tempo de jogo. Onde se você tiver alguma coisa na conexão, o teu goleiro atrasa pra pular. E a bola passa. E na programação tá escrito lá. Passou naquele espaço e a programação não tá ali. Por isso que ele encolhe o braço pra bola passar. Por isso que algumas vezes passa até dentro da mão do goleiro. Porque na programação foi gol. Só que o atraso de imagem gera esse tipo de descrotice. Então, o FIFA não existe competitividade. E olha só que bacana. Como eu falei pra vocês. Vamos seguir? Vamos lá. Vamos seguir. Vamos seguir. E aí, galera. Ele fica extremamente chateado. Ele até chora. A comunidade apoiou o cara. Falou, porra, mano. Bola pra frente. Vamos lá e tal. E aí, velho. Ele tava 3x1 pra ele, né? Ele começa a ver os gols, tá? Da partida, ó. Aí ele foi ver o gol que ele fez, né? O cara deu um triângulo. Enganou a FIFA. Foi pra dentro. Ó. Pum. Gol. Perfeito. Perfeito, né? Você vê que o goleiro do Rafifa pula, tipo, meio que o bracinho de jacarama. É normal isso aí. Isso aí é normal nesse FIFA, né? Agora, olha só que interessante, ó. Ginola. 2x0 pra ele. Beleza. Aí, ó. Olha o gol do Rafifa. Se liga no gol do Rafifa, rapaziada. Tá 2x0 pro Gui. O agregado tava 3x1, 32 no primeiro tempo. O Rafifa divide uma bola com o goleiro. A bola sobra. Olha só o que que ele faz. Ele olha e fala. Pô, o goleiro tá fora do gol. Vou mandar um cruzamento pro Mbappé. Olha onde o jogo ajuda ele. Fica olhando. Ele ajeita o boneco. E meio que manda no Cristiano ali. Como você tem o Cristiano Ronaldo ali. Você dá um LB bola assim. Pum. Joga pro Cristiano vim. E arrebentar. O goleiro já está dentro do gol. Ele cruza. O Ibrahimovic. E a bola vem pra trás com o Cruyff. Aí eu te pergunto. Ele viu o Cruyff? Nem fodendo. Ele só mirou pra trás e apertou. E aí ele deu com o Cruyff. O goleiro espalma a bola. Bate no travessão. E entra. Por que que esse tipo de lance acontece? Aqui o Guilherme tava atrasado. Quando a jogada é pensada. É uma coisa. E depois que sai. Ela é executada de outra forma. Pô Kaká. Você tá viajando. Calma que eu vou te mostrar mais lance. Você não acreditou no pênalti. Não acreditou no cruzamento. Calma que eu vou te mostrar mais lance. Vambora. E aí. Ele tomou um gol de contra-ataque. E aí. Ele sofre um erro. Pra tomar esse gol. Olha o erro que ele sofre. Reparem. Ele vai sair com o jogador ali. Que é o Paquetá. Ele vai sair. Perceba. Que quando ele pensa na jogada. O jogador dele tá completamente livre. Completamente livre. Perceba que. O jogador do Rafifa. Não tá nem com a seta na cabeça. Tá parado ali no meio ali. Tá na Disney. A seta nunca tá onde deve estar. O Guilherme pega ali no meio. Toca. No Dinola. O Guilherme olha a jogada e fala. Pô. Tá livrinho. Vou tocar. Quando o Guilherme toca. Olha o que acontece. A seta. Tá perfeita. Pra chegar no boneco. Não tem espaço pra interceptação. Mas olha o que acontece. Tá atrasado. Toca no pé do jogador, parceiro. Toca no pé do jogador. Tá. A gente poderia entrar em alguns méritos aqui de programação. Exemplo. Vamos supor que o Guilherme errou. Por que que ele errou? Porque o Guilherme deu um passe com um canhoto de três de pé ruim, que é o Paquetá. Então, esse jogador que vai efetuar o passe é o Paquetá. Então, o Paquetá dobra o corpo pra dar o toque com a perna esquerda. Só que tinha um caminhão pra essa bola passar. Você quer dificultar a minha ideia? Você dificulta. Mas perceba que você executa um comando e a bola não vai. O Paquetá poderia ter tocado antes de três dedos? Poderia. Olha a trajetória da bola. Dava pra bola passar tranquilamente até o Granola? Dava. Mas o jogo, como você tá atrasado, você pensa numa parada, é executado depois. E aí, o cara lá que erra, né? Em tese aqui, o Guilherme acertou, o Rafifa errou e, infelizmente, o Guilherme foi prejudicado. Nas cobranças de pênalti e durante os gols na partida. E aí, ó, o cara recebe a bola e depois, na sequência, ele faz o gol de empate. O Guilherme congela, infelizmente, passa um filme na cabeça do cara. Quatro, cinco anos sendo injustizado. E aí, o homem desaba. Ninguém aguenta, né, meu? Ninguém aguenta. E aí, eu vou deixar um recado pra vocês aqui, ó, do Alan Castelo. O rapaz lá falou que eu não manjo nada do competitivo, mas vamos lá. Com todos esses desabafos de amigos e colegas de trabalho do cenário de FIFA, eu vou deixar o meu também. Sinto uma tristeza enorme em fazer o que eu estou fazendo, porém é necessário. Vou me afastar do competitivo de FIFA EA Sports. Faz tempo que o game não é justo. Todo competitivo de esportes onde o P2W manda não será justo. Perfeito. Todo ano, você tem que dar um carro zero pra EA pra tentar ter um time bom, porque mesmo você investindo 20, 30, 40 mil reais não é garantia de ter o melhor. Um dos game changers da EA, o Rodrigo, o cara fez um melhoria ao ouro, não gastou um centavo e tirou o Mbappé e Messi no mesmo pack. Tote. Mbappé e Messi, Tote no mesmo pack. Tem cara que abre 500 packs aí, não tira... No dia seguinte, fez outra melhoria e tirou um Tote. Eu acho que ele já tirou uns 6 Tote. Então, tipo assim, eu tenho cara de otário agora? Não, eu tenho cara de imbecil? É isso? Não, eu sou idiota agora? Sou, né? Ah, beleza. Com esse dinheiro, você pode abrir vários pacotes e vai depender da sua sorte, né? Por isso que o Alan colocou sorte em aspas, né? Conseguir cartas boas para montar um time bom. Sua dedicação, seu esforço, seu compromisso com o game, suas horas trabalhadas ali, se empenhando, seu talento não significa nada. Perfeito. Vocês viram o quanto que o Rafi ferrou e foi beneficiado e passou? Um competitivo onde a conexão nunca é igual, uma conexão que favorece um lado e prejudica o outro o tempo todo, um competitivo onde a manipulação a cada ano aumenta, o handicap é descarado de uma tal forma que até quem não acreditava nisso, hoje enxerga nitidamente. Não vale a pena, não compensa. Não compensa mesmo, velho. Não compensa mesmo. Me mostra a vida de um cara, de uma pessoa aqui do Brasil, que o cara mudou de vida, comprou um apartamento, carro, tá bem estruturado, família, jogando FIFA. Ninguém. Por quê? Porque a empresa é isso daí mesmo. Não vale a pena, não compensa. Época que eu vivia do competitivo foi na época que jogávamos com o time normal, em Lan House, como o Alan Castelo foi campeão do mundo naquele evento do Manchester City. E você jogava com o time do Manchester City, todos os jogadores profissionais do mundo jogaram aquele jogo, todos. O Alan se consagrou campeão. Pra mim aquilo ali foi um campeonato mundial. Porque todo o mundo inteiro queria ganhar aquele campeonato do City e sonhar em ser campeão do torneio e ser pro player do City. O que o Alan fez foi histórico. Gameplay praticamente não mudava. Você usava os mesmos jogadores e as mesmas metas a temporada toda. Hoje em dia a meta muda toda semana. Isso para um competitivo é coisa de maluco. Todo dia tem jogador novo, carta nova. Hoje o melhor volante é o Renato Sanches. Amanhã o melhor é o Fofana. E isso o tempo todo. Forçando você a gastar dinheiro e o mercado nunca para de girar. Perfeito. Se a empresa fosse gente boa, ela deixava todos os jogadores à disposição pra você escolher jogar o competitivo. Ela faz isso? Não, jamais. Ninguém aguenta mais. Eu não aguento mais. Casuais não aguentam mais. Somos amantes do futebol e hoje só temos o FIFA da EA Sports e por isso acabamos ficando refém de um jogo totalmente injusto. Eu vou terminar minha temporada porque tenho um contrato com a Lima. Vou cumprir o meu contrato e terminar os torneios que ainda estão por vir. Mas depois disso eu volto a competir quando puder jogar de igual pra igual contra qualquer adversário. Em condições iguais e justas. Ou seja, provavelmente nunca se dependermos sempre da EA Sports. Provavelmente nunca. Ele tem razão. Talvez no UFL aí quando o UFL chegar. Quero agradecer aos que tossem por mim desde o início da minha caminhada. São oito anos e pela primeira vez vou me afastar. Aqueles que me conhecem depois também agradeço por tudo. Quero pedir perdão profundamente aos que magoei durante essa caminhada. Sou humano, sou falho e reconheço que vacilei com muita gente. Mas amadureci e me arrependo de toda a inimizade criada ao longo da carreira. Força para os guerreiros que continuarão e para quem pensa em ser profissional nesse jogo não seja para o seu bem. Dando um pause aqui, vou continuar. As inimizades a gente acaba criando mesmo. Eu criei várias no cenário, inclusive com a anta do Rafifa. E por quê? Porque infelizmente isso aqui é uma verdade que o Alan tá falando. O Alan, por ele falar a verdade, ele também é um cara que tipo a EA deixou de lado. Alguns profissionais também deixam de lado. Porque tem uma coisa que meu pai me ensinou. É você ter caráter. Caráter acima de qualquer coisa. Então quando você pratica algo e esse algo é ilícito. O que é o FIFA? O FIFA é o maior cassino online do planeta Terra. Essa é a verdade. A mula do Rafifa ir na Rede Globo e ainda me falar que não existe handicap. Pô, pelo amor de Deus, né mano? Onde tá a sua cara agora? Nossa senhora, eu vou te contar um negócio. Então é por isso que eu tenho inimizade. Porque eu venho aqui, dou minha cara a tapa e falo mesmo. Não gostou de mim, parceiro? Foda-se, tô cagando pra você. O que vale pra mim, irmão, é o amanhã. Que eu construo hoje com a minha honra, com os meus valores. E tenho orgulho de ter um amigo que é o Alan Castelo. Que a gente sempre conversa e fala as verdades pra vocês ouvirem aí. Tem Free Fire, CS, LoL, COD, Fortnite e outros milhões de competitivos. Onde tem injustiça e seu trabalho é valorizado. O que a FIFA e Esports fez e faz com seus consumidores é desumano. Vou continuar dando aula pra meus alunos. Entrarei em alguns mercados. Farei lives casualmente. Criarei os conteúdos casualmente no YouTube. Pois é o que realmente vale a pena. Pois o retorno é bom e o stress é menor. Que é o que a gente faz. A gente cria conteúdo, canal no YouTube. Já vendi coats com a FIFA escola e tudo mais. Mas sempre falando a verdade, né? Amigão, se tu tem delay, irmão, esquece. Não tem adaptação aqui. É assim, é dessa forma e por aí vai. Acima de tudo, busque a Deus e o melhor ele te dará. Deus é fiel e tamo junto. Deus abençoe a todos aí e tudo mais. Seguinte. Vários jogadores do cenário, pra não queimarem a sua imagem. Ou ficavam quietos ou omissos. Ou quando ia falar, bostejava pela boca. Igual a FIFA foi na Globo. Lá no campeonato lá que teve. Ele era comentarista e falou. Não, não existe handicap não. Isso aí é... O pessoal tá louco. Não existe handicap. Não, não existe não, mula. Não existe não. Você acabou de ganhar agora porque tu é top. O Ender Lira falando, né? Nas lives dele que... Ah, não. Pô, que delay, pô. É só se adaptar. Aí tem fulano que não fala nada. Aí ele só chicoteando as costas dele. Perdeu família. Perdeu tudo. Quando surge um cara desse aqui, ó. Pra falar uma parada dessa. Geral vim. Se aproximar do cara. Falar isso aí mesmo, Alan. Essa porra mesmo. Aí, ei. Marcar aí, ei. Marcar aí, ei. Pô. E aí, ei. Vamos lá. Cadê? Ah, não. Vou perder meus patrocínios. Então, irmão. Sua profissão vai ser uma merda. Se tu não vai brigar por ela, o cenário nunca vai mudar, filho. Entendeu? Você é um covarde. Você é um bunda mole. Não tem coragem nem de marcar a porra daí no Twitter. Como é que você vai ganhar alguma coisa? Se você não tem coragem de marcar a porra da empresa no Twitter? Vai ganhar o quê, filho? Você vai ganhar o quê com essa coragem que você tem? Vai ganhar nunca. Vai ganhar nada. O cara que ganha, irmão. Que levanta a porra do troféu. O cara é saco roxo, parceiro. Você entendeu? O cara é casca grossa, irmão. Você acha que um bunda mole vai ganhar a porra de um troféu? Não vai, irmão. Então, se você quiser ganhar alguma coisa na sua vida. Ser guerreiro. E pra cima. Amigão, você tem que ter personalidade. Dá sua cara tapa aqui pra bater. Entendeu? Você tá na porra da profissão. Reclama, né? Reclama fora. Olha, pô. Tá foda. Hora que é pra você reclamar. Fazer um vídeo no canal. Fudar a cara tapa. Falou aí, ó. Se eu jogar uma bosta. Vamos melhorar essa porra? Ah, não, né, velho. Não, eu sou profissional. Profissional, eu sou um bunda mole. Desculpa o desabafo. Mas não dá. Eu não aguento. Vou dar uns recadinhos pra algumas pessoas aí, né? Tem uns caras vindo do PES aí pro FIFA. E é o seguinte. O cara vem aqui. Nossa, o Cacá. Cê. Ó, que legal. Pô, Cacá. Eu sou teu fã. Admiro o seu trabalho. Te acompanho desde o FIFA 17, pá. Ô, beleza, guerreiro. Vambora. Vou lá e sigo o cara. Top. Vamo lá. Aí o cara se apoia. Vem comigo aqui. Aí o cara começa a pegar não só a minha amizade de outros. Aí o outro cara fala assim pra ele. Fala, ô, mano. Cê tá seguindo o Cacá, velho. Cê vacilou, hein? Vai se queimar. Falta profissionalidade no cara lá. Aí o cara começa a trocar ideia com os caras da EA. Aí o cara para de me seguir. Já vi com vários já, rapaziada. Com vários. Olha só, irmão. Tô muito de pé até hoje. Todo mundo que aliou a sua imagem com a EA Esporte, ó. Sal. Sal. Só sal. Sal. E agora, rapaziada, é o seguinte. Vou tomar meu chimarrão. E sabe o que eu quero? Quem não tá do lado do Alan? Não tá do meu lado. Foda-se. Foda-se. Se vir, irmão. Joga a porra do competitivo aí agora. Imbecil. Quatro anos falando. Quatro anos mobilizando. Rapaziada, precisa fazer alguma coisa. Agora foda-se. Foda-se. É. Joga a porra do jogo aí. Chora aí, ô. Mundiça. Fala, galera. Eu, juntamente com o Vitão, trabalhamos duro todos os dias para criar conteúdo para vocês. Passando horas editando e criando. Ajude-nos deixando seu like e se inscrevendo no canal. Contamos com vocês.